Meu nome é da música de Perfect World em francês Tá aqui... Acho que aqui é pra gente gastar, viu? Mas bem que eu vou ocupar, porque a gente fecha a província Não sei porque não Espera aí Vamos formar a confederação Bom... Agora eu ponho aqui relâmpago pra gente chegar aqui na parada de... Reduzir a manutenção A hora de atacar é agora Tempo de reforço de batalha inimigo mais 25% Grito de guerra do cão Em batalha os nórdicos olham para o cão Deus da guerra e da força O Deus sangrento é renomado nas sagas norscanas Como um... Um incorporamento da força e da grandeza da vitória Essa aqui vai dar uma habilidade de grito Que a gente vai dar 30% de investida 24% de atacar corpo a corpo Imune a psicologia para os aliados em volta E aqui... Arauto da morte Essa lâmina fere com mais violência a cada golpe Garantindo que o sangue dos inimigos de Carnet Jogue com um rio caudaloso no campo de guerra Aumentar nosso dano da arma e dano perfurante em 50% Você pode colocar aqui a hora do caos Para o ex-pado Para o ex-pado Agora vamos fortificar essa belezinha aqui Eio Aenus, boa tarde Eio Aenus, boa tarde Eio Aenus, boa tarde Eio Aenus, boa tarde Agora aqui Essa realmente não tem interesse A gente vai devastar Eio Aenus, boa tarde Aqui também Vai ter que organizar a bagunça aqui das cidades dele né Tá bom, essa aqui dos trolls pode deixar Essa daqui Eu vou tirar Isso aqui vou deixar Isso aqui deixa também Isso aqui pode deixar O que que é esse aqui? Monolito do Valmir Aisling Entre as terras congeladas do território de Aisling Existe o monolito do Valmir Aisling Que permanece como o testamento da ferocidade de sua tribo Dedicado aos deuses sangrentes de Khorne Os Aisling são conhecidos por terem mais sede e insaciável de batalha Uma vez um tenente do Escolhido Eterno, Azavarkul Valmir Aisling E sua lenda persiste O monolito é um lugar de adoração e massacre Os berserks lutam em combate ritualístico aqui Procurando a benção de Khorne Ficando como um conduite do divino Onde os mortais Onde o reino mortal e do caos Intervém em um conflito eterno Um santuário para a glória A música Incansável pela glória dos Aisling Relações diplomáticas mais 20 Com as facções Cornitas Renda gerada por todas as construções mais 3% E ataque corpo a corpo mais 8% para o exército da província Tá bom Faz uma guarnição aqui Achei não perder essa belezinha Esse é bem interessante Esse marca ali Tem interesse nesses Trolls Tem interesse nesses Trolls ai Tem interesse nesses Trolls ai Tem interesse nesses Trolls ai Você pode colocar f orientar O Interfёл pra cidade dos anões фотографada Interféls ai E nesse aqui, vou colocar Monte Lobo Acendido. Ela pode mudar esse porto aqui para melhorar a renda. Onde mais? Aqui também. Mais duas cidades que a devastar, a gente ganhou o primeiro benefício do Mastin ali. A gente já foi para a capital do Azazel? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Isso vai para o Escalteron. O Zergies do Tgol está forte, hein? Amém. Bem-vindos. Talvez possamos partilhar pelas mãos de quem você representa. Duas-osã, dobbá, dobbá. Bem-vindos. Vem-vindos. Lá no meu lugar é. Diga-o. Birna é vassalo do Zazel Até queima o território né Dá para declarar a guerra nela, mas tem que declarar a guerra no Zazel também Só checando Você pode colocar a fura de Strybjorn aqui Lord of War War and slaughter Move out Leave nothing standing Claro Archeon, acho que é sensato fazer amizade com o Escolhida Eterna né Embora, eu não sei O que vocês acham gente, eu não vou estabelecer um objetivo para essa campanha Além de atingir marca nível 3 com Khorne Eu devo tentar peitar o Escolhida Eterna nessa campanha? O que vocês acham? Essa é uma opção válida, na verdade eu acho que depois que você atinge nível 3 você tem a opção de enfrentar o Archeon A gente pode decidir isso depois, não tem problema não Mas Belacor, você pode fazer a cor comercial comigo Mercado, és que nem me dizem a Winnie Acơn que você tem uma boa Mas eu hou Нам legal Vai Zal Peace Vão Vitra Tuvam Tuvam Eu vou ouvir você, mas conheçam que você põe de medo. Eu vou usar isso quando negociarmos esse pacto. Eu vou ouvir você. O nome do Connith, procurando o nome do Connith. Apenas um sorcero! O sangue do sangue! Por aqui! Os verdadeiros avanços! Apenas um sorcero de grande! Ninguém vai com o Vlad, ai Festa aqui não é muito, mas é um dinheirinho a mais Escolhido de Hecate A sua vontade? Uma luz de lâmina escura apareceu para mim Ixi, agora acendeu a luz vermelha aqui, hein? O Império está vindo Aí o Vlad acabou com meus planos de devastar o castelo E aqui tem um Marco, hein? E aqui tem um Marco, hein? O Lorde Lorne morreu? Olha o Festus, mano! Eu nunca duvidei Muito bem Você tem de aliança com o Thoth, né? Por isso, tem que ter um custo Ele está de aliança com o Thoth, meus amigos Isso é um problema O Thoth desceu para cá, ele está bem longe que foi o Stag dele, né? Hum Excelente! Sabele o aliança com o Thoth! Primeiro, para a batalha! Você me lembra? Sabele! Espany! Rápido! É claro que a gente já se entende, então Se queira em grade vai ser minha. Vai-dir-e-vit-lir. Os machados gêmeos de Usdall serviram ele muito bem com o Passor dos Anos, sentindo homens e monstros. Ele foi banhado em sangue de criaturas particularmente poderosas, como um Troll das Neves, e as lâminas emitem um Gere do Ar do Norte. Então vai dar uma aura de retração corpo a corpo, com extensão física para ele. Defensa corpo a corpo mais 10, dando perforante da arma mais 20. Eldur e Log. Cravejado sobre um galho da árvore da cinza ancestral, contendo um osso de dragão. Esse cajado de um olho treme, tremula, alguma coisa assim, com magia dos ventos das montezas do norte. Em batalha, um velho viajante pode chamar esses ventos para golpear seus inimigos com flechas ao desejo, à sua vontade. Vai dar uma aura de bolsa contra a grande, está corpo a corpo mais 15, força da arma mais 15%. Eu acho que é o vento para defletir as flechas, não para jogar flechas. Todo o dia errado. O Chieftain of the tribe. Wipe them out! Dominic! Inagreement. The Hound compels. Ainda bem que a reposição está boa aqui. Tribal Fúria. Overrun o mundo. O cara com esse nome aqui não pode ser um senhor normal. Ative a dádiva, vira um senhor de Khorne. Nicolau Madur. Tirano Sangrento. Senhor de Khorne! Senhor de Khorne! E agora o cerco vai ser difícil. Esse daqui. Difícil para eles. Tirando da fome? Calma aí. Sangrento no momento que encaixa melhor. O que você acha mais fácil de acontecer? Molusco reconhecer que as eleições foram roubadas ou você ganha na loteria? Putz cara, eu acho que ele reconhecer porque eu nem jogo na loteria. Então... Em algum momento pode ser que ele reconheça. Mas eu jogar na loteria não vai acontecer. Então... Nesse ponto eu tenho que falar que acho que é dele. É mais fácil. Norcia! Por que os deus de caos! Todos os que estão em cima! Muitos juntos! Muitos juntos! Muitos juntos! Muitos juntos! Eu marcho! Eu marcho! It shall be! Pag! Destruction! Trial e killing! Ceaseless! mas você diz! Me diz o que vai estar mas querido! Muitos juntos! Mas não temos não! Não temos que fazer o que é! Quem está escolhendo! Olha o macaco! Quem está escolhendo! E claro que... Ainda não tem nada. Não tem nada. Observe como mataram um herói que está em uma muralha. Primeiramente você tem que jogar ele para o lado que o seu exército está atacando. Ele cai do outro lado, pega o seu senhor e manda ele tirar x1 com ele. Siga-me para mais dicas. Corre mesmo! Vamos treinar com a Zazel então, porque está tendo treta. Estou saindo dele, então ele não pinta. Corre mesmo! Caiu! Todo duro no chão. Cain escolheu eles! Agora o restante. Sem dúvidas! Sem dúvidas! Corre mesmo! Corre mesmo! Exaltos! Corre mesmo! Corre mesmo! O que é o peso? Corre mesmo! 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 M segundo! Corre mesmo! O reso eu for jaunico! Música, você que é para a morte? oso eu pergunto. Corre ainda! Corre mesmo! Corre mesmo! Ah, espera! Time for Xana! Everything must die! Xana! Xana! I don't know what the place is already I'm gonna go here Xana! 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 Eu acho que não tem a Frigo Stacks comigo, mas eu tenho a magia dela pelo menos. É melhor que nada. Eu descobri que o problema do Aegon não é o Aegon em si, é ele com as filhas, porque ele dá muito buff com elas. Vocês acham que eu ia ficar muito forte? Já tá, né? Quase toda hora eu tô gravando a live, pera, eu tô nem a mão aqui mesmo. Eu vou ouvir mais estragona na live aí, como dizem. Místere contra místere. Destrói! O que é isso? 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 Ah é, eu volto a colocar Uranus, lembrei aqui. Espera só passar o turno. Ele mudou de ideia rápido, foi só declarar a guerra nele que ele esqueceu o Kislev que estava do lado dele para me atacar. Que coisa, hein? Ainda tem mais essa aqui, né? O Império. Mas o Império vai querer pegar Nordland, o que me dá um pouco de tempo ainda. Só volto essa tribo aqui do Sauros para pegar. Depois que eu pegar a tribo do Sauros, aí eu posso focar e atacar o Império, Breton e toda essa galera aí. Parabéns, deixe-nos reconhecer os rituais usuals, direto para o negócio. O que é o Sauros? Pacto de Inagressão? Você me odeia ainda porque eu sou uma ameaça estratégica para você, que isso? Você devia estar atacando o Império, Breton. Igual você fez ali, ele atacou bonitinho e parou agora. Então vai conquistar as outras tribos? Cara, as que estão mais para cima eu não sei se eu vou conseguir ir tão cedo porque o Império vai ficar me pressionando. Yes, ela desceu. Boa, 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 boa. Se a gente bater nela, fechou, velho. Campeões da guerra, as glórias seminárias e viscerados salteadores e a presença certa nas guerras sejam vencendo ou morrendo. Ele dispõe para os batalhas mais 10%, nível dos recrutos mais 2 para a unidade de salteador. Vou colocar para o meu carro, abraço para eles. Essas tecnologias de Norsk é horrível, velho. Porque assim, só para eu chegar na tecnologia que eu vou começar a brigar com o Império, eu nem rushei muito aqui atrás, nem peguei muita coisa. Para pegar a tecnologia que vai me ajudar a brigar com o Império, para depois sim pegar a que envolve a capital deles, demora só dessa aqui para cá 24 turnos. Em 24 turnos eu destruí o Império inteiro, não vai ter utilidade nenhuma isso aqui. E equivale para as outras coisas aqui também, né? É muito demorado, velho. Muito demorado. Não sei se esse cara conseguiu bater ali nela. Aqui não está tão fácil, porque ela tem alguns monstrinhos. Esse cara aqui, campeão aspirante, os lobos de Nagiflare. Por que não? O jogo diz que é vitória, eu acredito. Vamos lá enfrentar a Birna, a caçadora. Tem bastante cavalinho para incomodar eles. Vamos ver como é que são esses caras aqui que eu peguei. Esse aqui é daquela facção da tribo do Lobo, provavelmente, né? Pelo visual. Eu pego uns aspirantes aí, com cabeça de lobinha. Nós servimos os deuses! Vamos nos arraigar! Vamos nos arraigar! Vamos nos arraigar! Os aviores de Khaotr! Sim, vocês são os Strolls Norsecanos. O inimigo, os trolls normais, eles só tem esse chifrão na cabeça. E a cara é mais assolutadora. Não, vocês podem me perder! Não, vocês podem estar em casa! Isso também serve Khaotr! Me incomodando eles ai enquanto a gente vai trazer a galera. Não vai encontrar esses guerras. Vá e os atras! Fala! O que aconteceu? O que é isso? Atenção! Sim! Atenção aos mortais! Atenção aos mortais! Atenção aos mortais! Atenção aos mortais! O que é isso? Atenção aos mortais! Atenção aos mortais! Atenção aos mortais! Atenção aos mortos! Talem os fortes cruises! Senhor! Terence! A Coração de Coração! A churrada se foi. Pelo para os deus de sangue! O que é isso? O que é isso? Espera aí, para fazer bonitamente o flanqueamento é a vestida sincronizada para a cinematográfica. E simbora. O que é isso? 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 Atacar todos os inimigos! Que Deus te abençoe! Que Deus te abençoe! Que Deus te abençoe! Salve a Deus! A Caçadora Caçada Qual o problema? Alguém cortou sua língua? Derrotou o Bill na Caçadora. Produção de lenha mais 3 troncos na região local. Resistência projétil mais 5% pro exército. Cadê? Cadê? É, jogou. Ela é a líder da facção. É porque ela tá de vassala ou não tá deixando confederar? Se for a gente resolve também. Não tem problema não. Não soubesse tinha perseguido. Achei que ia confederar. O sangue para os deuses de sangue! Fique-se! Fique-se tudo! Fique-se tudo! Parque-se tudo! Para o Pé-se tudo! Pelo Pé-se tudo! Um artigo de fluido! O Pé-se tudo! Pelo Pé-se tudo! Achei que é o Pé-se! Não! Não! Não atestável! Não atestável! Não atestável! Não atestável! Não atestável! Eu não tenho vontade de botar vocês para defender aqui pra mim, mas Sem problema Vou colocar um general aqui só pra ver se a gente consegue fazer ele defender a região pra mim aqui Slaughter the sheep Marauders all Lord of Korn, Lord of War Reward for the mighty For Karnath Put these dogs to work E agora? Ainda assim não? Tá bom Vamos até a última cidade então Primeiro para a batalha Um artefacto de ruas Todos estão de prazo que eu derrotei a líder da facção Estes caras aqui são bem caros mas eles tem essa parede de escudos aqui Pode ser que ajude a gente a defender pelo império Então vale a pena investir Só pra ver se dá Curturo de feras Para tratar e colorir a pele de uma fera preciso manipular substâncias letais Melhor deixar essa tarefa perigosa para os lacaios Mas eu queria que eles nerfaram essas construções de Norsk De recurso e de redução de manutenção Porque eles só nerfaram mas não buffaram nada que ajudasse a facção E eu acho que eles nerfaram isso porque Acho que tava dando muita renda de vassalo Só que meu Aí paciência né Se você transformou facção em vassalo Não é motivo pra nerfar os caras Eu preciso pegar agora esse daqui né Pra conseguir fazer eles virar vassal Bota a legião nele Que legião? A legião glacial? Não, a legião glacial é a recompensa máxima do Mastin Que por algum motivo tá liberado pra recrutar desde turno 1 Aí pra não abusar disso Eu tô segurando o recrutamento Que é muito forte pra ter isso no começo E aí Frit, boa tarde Que susto, o Deutch tava aqui no vôlei Já vi dois cento a zero pro Brasil Oxi, o jogo nem começou que porra é essa Vai tá mostrando outros jogos O Brasil já foi eliminado de duas coisas hoje já, mas tá foda Ah que beleza hein Mais uma coisa que não funciona pra facção do... Do Eagle Batalha tipo um volto pequeno Ainda bem que essa campanha que eu vou jogar com o Eagle Vai ser a última que eu vou tocar nele Porque de todos os anos de Norsk Ele é o pior pra jogar Nossa, não funciona nada com essa facção O cara que faz esse mod odeia Norsk Não tem como não O jogo deu vitória O jogo deu vitória Quem é o senhor pra dizer não? Não tem como não O jogo deu vitória E aí Amém. Tem uma facção de horda atacando o Sigvald ali, pra mim é ótimo. A facção de legiões estágicas morreu. Então agora você não é mais vassalado deles. Ela precisa aceitar as vassalagens. Mas vocês são teimosos. Vem! 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 É esse que é muito bom pra facções que recrutam com a Catriz, não é meu caso. Vem! 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 Tem uma tícora. Vem! 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 Cimento aqui pra nós. Faz isso aqui, velho. Monólito da Mão Sangrenta. Monólito celebrando os feitos de grandes chefes pontuam a paisagem de Norska. Os mais ricos possuem grandes colunas de metal provenientes de Zarnagrund. Renda gerada mais 200, pontua mais 2 pra toda facção. Brindade Passiva Guardião por andadas de Campeão Salteadores que vai ser inútil porque essa facção não recruta Campeões Salteadores. A facção de Norska é menos Norska que você já viu. Mas não tem problema. A gente dá um jeito de jogar. Adoro o barulho dos lobisomem, é legal mesmo. Adoro o barulho dos lobisomem. Azizadeira dos lobisomem. Alguém, o do...? Alguém, as minhas partes. Ajeitado dos lobisomem. Ajeitado dos lobisomem. Ajeitado dos lobisomem. Ajeitado dos lobisomem de soldados. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Uma hora eu alcanço, né? Depois eu ir direto pra Fossa Infernal também, ignorar totalmente eles. Vitória também, ô, jogo. Aí você me deixa muito feliz, mano. Com licença, Império, eu tô ocupando essa cidade aqui. Aí, fodeu. Boris e Goldrick aqui no mesmo exército. Aí não vai dar pra segurar ele, não. Tem que esperar checar o zoom aqui. Você tá em guerra com o Império, né, Fess? Você podia fazer alguma coisa. Isso, boa. Quer dizer, você não matou o cara, mas tá bom. E aí? Tchau, tchau. 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 Minhas guerras não foram feitas em dias. Coloque os fogos de fogo. Com o sangue nos olhos para caçar. Vamos atacar esse maluco aqui então. Recuperar nossa terrinha. Acho que é igual ao HC ou ao ADC. Eu acho que é um tunnel. Clam em macron! Do not scatter! Sand by chaos! Não há maluco. 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 Eles não estão batendo. Vamos ver como está o vôlei aqui. Está mostrando o jogo do Japão ainda. Maravilhoso pessoal. Vamos aí. Como é que está aqui? O placar não está na tela. Não há maluco. Não há maluco. Deixa o Boros aí se matar. A gente começou agora o jogo. A gente começou a tomar um ponto já. O que é melhor então. Encontrar esse quadro de segurança. Que melhor são. Ele está me preocupando. Ele está colocando. Ele está em todos os organismos! Coloca um abraço aqui... Isso é o contrário, você dá a ordem para o cara e ele vai fazer de tudo para seguir aquela ordem. Se acontecer alguma coisa no caminho ele vai atacar, mas ele continua com a ordem que você deu para ele. Mas o que a máquina faz é o contrário, a inteligência artificial do jogo. Você manda ele destruir uma barricada e se alguém atacar ele, ele vai focar em destruir quem bateu nele, em vez de focar no que você não pediu primeiro. Isso deu para entender, mas é isso. Isso é o contrário! Isso é o contrário! Você tem que fazer isso, cara! Não! 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 Se você conseguir quebrar essa aqui, você é do bobo. Se você conseguir quebrar esse rio que parece de sangue com a da Luz do Céu. Profético. Profético. Faltam o sangue! 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 Eles vão se torcer! E não quer o que diz o que diz o que diz o império do seu povo! Eu quero que vocês... Nós queremos seus olhos! Os magas deus me mandam! Faltam! Faltam! Faltam eles! Faltam! Faltam os barandos! 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 E aí Brasil vamos Brasil Ele está brigando, vamos deixar a gente quebrar isso aqui, apesar de se quebrar vai dar bosta Ele está batendo os inimigos, ele está batendo a gente Um grupo de pássaros, marcha e escurra Ele está expandindo ruínio! Para todos os inimigos, encontrem víctimas Um grupo de pássaros Pássaros, Irmão 士 de K 형as E есте Os inimigos P stands the �ínio Os inimigos Pássaros, candies Os inimigos Pássaros Dhumanos Estão mortos! Sentido por Khorne! Ganham todos! Khorne os grandes guerrões! Sim! Para todos os que estão aqui, eles vão ser mortos! Os maiores guerras A encontrar víctimas A expulsar ruín O que é assim? Os Marauders de Corte, nos Ruinos! A CIDADE NO BRASIL 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 seems to go Primeiro set tá quase lá. Ele tá vendo isso aqui lá no futuro, depois que eu postar isso aqui no youtube ele tá entendendo nada, mas enfim. Na live, outra pegada. Espero que o teu gote não saia da cidade. Não saiu. Catarin pegou força infernal. Caraca, muito bom Catarin. Se eu tivesse combinado com ela, não tinha saído tão bem. Ixi, tá rolando o vôlei de praia também, mano. Caraca, os dois vôlei ao mesmo tempo aí fica difícil, velho. Não consigo assistir em tela pequena, dois placares. Acho que tá 14 a 12 o brasileiro de praia, é isso? Alguém tá vendo de praia aí? É 14 a 12 isso mesmo? Caraca, essa dupla do Evandigo com o maluco joga demais, você é louco. Você é louco. E aí Gil, você primeiro. Ataca esse cara aqui. Tá perdido. Isso, vai lá dar reforço pro teu gote que eu vou lá bater nele agora. Lutamos, peraí. Não, na ranqueada eu não sabia o que tava fazendo não, o Eifrit. Pra variar. 19 a 13? Pra nós? Ó, tamo ganhando os dois vôlei então. Brabo. Tentar segurar dois esmagadores de corna, que é caro mas vale a pena. É que vai me gerar bons spoilers essa batalha aqui. Vamos lá então brigar com o trote. Felizmente não tem magia, o que é bem raro pra enfrentar um exército de esquina que não tenha magia. Que bom! Precisamos fazer essa batalha aqui. Podem ficar na sua montaria de Juggernaut. Podem ficar na sua montaria de Juggernaut. Gostos de Deus. Vamos atacar por aqui. Senhor do caos! Senhor do Senhor! Você está escolhido. O que? Atenção de caos! Isso é o que os maestros pedem! O primeiro set é nosso, o de praia e o outro está rolando ainda. Vamos lá! Atenção de caos! Atenção de caos! Essa área é sagrada! Não! Slauta! Atenção de caos! Não foi ninguém que isso! O cara está vacilando! Atenção de caos! Atenção de caos! Atenção de caos! Atenção de caos! Asfalantes, marauders! Atenção de caos! Bakao da caos! Marauders! Atenção de caos! Eu vou deixar o sangue na lei e estou brincando. Só quem tem o streamer do Brasil que joga Warhammer enquanto comenta vôleibol, mano, é muito bom Mano, as minhas vão deixar a solta virar, cara, que aí gente, pode pro jogo aí, cara, é boa A diferença de 5 pontos, o cara tá colando ali Vinte e um, vinte e um, acaba vinte e cinco, se não me engano VATGA 1 acabou de praia já então? VATGA 1 acabou de praia já então? Perdeu, ganhou Nem quem ganhar, nem quem perder Vai todo mundo perder, já dizia a Dilma Ah, tá um set na frente Eita Pô, mano, que corte Essas meninas tem É um canhão o braço dela Caralho, a bola saiu de 200 por hora Da bola vencida Cadê a velocidade da bola? Nem passou 23, 23 23, falta 2 23, 14 24, 15 24 24 25 25 25 25 25 25 25 25 28 25 25 26 27 27 28 30 Está vindo um homem, um homem de máquina. Got it. Ele levanta a bolsa na chique para ele ajudar ali, velho. Foi o primeiro set nosso? Nem conseguiu viver. A força para todos. A força do Hecate. Trigão e decepção. Sente minha fúria. A paz do Senhor. É? Não! É! Acho que ganhou, porque... 25 a 21. Boa, 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 boa. Cada sacrifício para a Khorne é um ponto para o Brasil aqui, menino. A força do Hec, Darlene. A força do Hec, Darlene. Vean-o! Vean-o! Vean-o-! A Hovering Horde! Seeking Torment! King's Fury! A tank! O que é que você faz? 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 A Hovering Horde! A destruição chegou! Tudo vai ser despoilado! Acessão! Aqui pode ocupar... Limpeza profunda! A mácula do imundo não mancha mais esse mundo. Sua presença vil foi expurgada da existência. Deltou o trote o imundo. Vida mais 10%. Beleza! Aqui só para liberar essa parte vai reduzir ainda mais a manutenção. Coloca... Esse aqui. Cria do caos. Tentáculos dos deuses do norte. Se esticam dos polos por todo o mundo. Tocando e corrompendo tudo o que tocam. Ganho de experiência por turno para a unidade. Mais 150 para o exército. E temido e renomado. Os grandes feitos desse senhor tanto em batalha como fora dela. O tornado venerado pelos aliados e temido pelos inimigos. Malutenção menos 8%. Alcanço de movimento em campanha mais 5%. Chance de sucesso das ações de heróis do inimigo menos 10%. Defesa pessoal do herói mais 25% de chance de ferir agressores. Livro dos recrutos mais um para o exército. Minha axa vai gostar do sangue. Minha axa vai gostar do sangue. Senhor da guerra! Senhor da guerra! Senhor da guerra! Enslave os silêncios. Em breve. Você tá aqui. Tem que ser seu medo. Obvale o seu medo. Obvale o lugar com sangue. Senhor da guerra! Um artefacto da ruína. Senhor da guerra! Senhor da guerra! Agora ele está sem estádio, então ele vai atacar alguém. Aqui com esse dinheiro de 6 mil que a gente pegou, vamos liberar gigantes. Totem do caos. Aqui são exibidas as inúmeras representações que os norscanos fazem dos poderes destruidores. Esse sobrar dinheiro, esse aqui também. Morada dos trolls do gelo. Todo troll ama uma caverna, mas os de norsca preferem que ela seja mais fria e inóspita possivel. Essa ai deixa, não tem problema não porque ele vai querer pegar a cidade agora mesmo, não compensa nem em reparar. Isso aqui é tudo. A gente não consegue mesmo. T Dai, boi, boi. O que é isso? Não sigo, eu não quero nada com você 7x4, hein? Como é que tá de praia, Ivrit? Vem, pegue esse sacrifício Vem, pegue esse sacrifício O que me importa é que o Beorg tá aqui na minha frente com pouquíssimo exército Quatro povoadas Despoil, ravage, fight, vulcarno Eu não tenho acordo com você Vou fazer aquele abraço Essa tem pouca espanha, eu nem me dá ao luxo de me preocupar de ele estar aqui Só espero que funcione a confederação Acertado por um urso, apenas outro troféu para pendurar no seu salão Derrotou o Beorg Bearstruck Habilidade marca do urso, aumenta a velocidade de investir em 10% E o bônus de investir em mais 10% Lord of Rage War and slaughter Pode colocar aqui, reação de manutenção First for battle Seeking battle Moving out Remarche Outstanding Apertão de carruagem do caos Chieftain of the tribe Dominate Overrun the world Ready Northman come Eu tenho PRAG sob o meu comando Eu tenho PRAG sob o meu comando Com certeza abusarei disso Se a lei é a função errada, eu quero essa aqui Spreak Overrun the world Passamos um turno ali para nós O Arsenal Nesse local há prateleiras de armas por todos os lados E no chão há canais pelos quais esporre o sangue das vítimas São praticamente covins secretos e sangrentes de adoração a corne Para liberar os escolhidos Vou liberar a guardação aqui embaixo né Porque essa região está bem isolada Abobinações Quer fazer a abrizade comigo? Tem uma facção de Katai que quer fazer a cor comercial comigo Que coisa mais aleatória Vai clama o Fosk que é Paz Vai para a igreja Ele vai morrer logo logo aquela galera ali esquece Deixa eu ver quem será o próximo que eu vou colocar aqui, que vai defender praga para mim Molusco, língua, D E o outro aqui é o Vorek, que eu não nomeei ele ainda Vorek, destroy, Deixa eu ver se cabe aqui, destroy, escudos, melhor Esse aqui foi, esse aqui foi Só mais uma devastação para a gente atingir aí o primeiro benefício do Mastin Esse aqui pode tirar, esse aqui deixa Desbloqueei a atitude de teletransporte para todos os exércitos, toda facção Uau E aí E aí Se elas dessem um totózinho para cima, ao invés de parar de ficar cortando Era mais ponto, porque Toda hora eles esperam que os brasileiros vão cortar a bola Só dá um totózinho para o outro lado Tá dando mole Acabou o set lá do Evandro? Match point lá hein, pelo visto E esses selvagens, estão melhor que os selvagens nas terras agora Os orcs estão vindo, não aqueles do tipo sofisticado que fica nas cidadelas capturados os anões Mas sim os rapazes mais caipiras que vagam pelos ermos do sul Sim, Morda, nome de Diorque selvagens com vontade de lutar Se aproxima e pode ameaçar suas tropas É melhor ser mais ativo contra eles antes que Mork ou Gork os use para invadir seu reino Brabo, essa dupla aí estava bem melhor que a outra Falaram que a outra era melhor mundialmente, falando né Mas a dupla do Evandro jogou muito mais desde o começo Mano! Blood, death, war, Agora eu posso focar em bufar alguma coisa no seu exército No caso aqui você bufa os calpelobos né Então a gente tem que bufar os calpelobos aqui também G lacerado O frio intenso penetra na carne e queima as extremidades do inimigo Até todos partirem de mandada Até corpo a corpo mais quatro Para as calpelobos, trolls e trolls de gelo O nome do Pernambuco Guerra e Slaughter Para o ex-father Para o chopper E você agora volta para Para cá A melhor forma de arrancar coragem do inimigo É mostrar uma gigantesca muralha de cadáveres Muralha do 300 Deus patró please Deixe ninguém me impulsar Para os bo gens Muralha do Ferro Enfim as batalhas! Enfim as ruas! Pursuita de slaughter! Despoil e ravage! Com esse aqui, pilha de espólios. No inóspito norte, guerrear é uma questão de subsistência, crescimento mais 10% da renda de espólios pós-batalha, mais 10% para exército em regiões adjacentes, que essa região aqui é bem boa. Eu vivo! Nossa, mas sacou lá no câmera, lá no canto da quadro, que acertou o câmera lá. Passou nem perto da quadro do Brasil. Vamos! Foi, né? Foi? Foi! 17x13, vambora! Tá lá! Tá indo, velho! Que agonia! Muito melhor copa do mundo, não tem como. 2 mil por essas tropas? Pô, eu aceito por enquanto. 0x800. Aí ó, só um pouquinho, mano, tô falando, mas tem que ser técnica de vôlei, velho. É só dar o toquinho que é ponto, falei velho. Não tem como não, mano. Todo mundo espera que elas vão cortar a bola, a gente espera o toquinho. Dá para cortar a infantaria aqui. Eu tenho certeza que vocês vão me atacar em algum momento, orcs, então para evitar isso eu vou matar vocês primeiro. Vem para lutar! Não! Minha axe vai me amar, mas... Certo! só mais cinco em, só mais cinquinha e o segundo set é nosso tome ele, nossa eu dou estoque ai mano boa gente, ai vacilou pra caralho eu dou a me com alegria com alegria não eu preciso A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos lá! Vamos lá, vamos lá! O que é isso? O que é isso? Não precisa perseguir ninguém porque é a segunda vez que a gente está atacando eles. O que é isso? 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 Não, só para aqui. E agora...